Música E aí estudantes, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Tudo TV Vocês podem perceber que essa semana Estamos num local diferente Então a gente está aqui Para se divertir muito Para tocar umas músicas animadas E todo mundo aqui vai me ajudar Tenho aqui comigo hoje, vou apresentar para vocês Professor Tiago Professora Tainara Professora Antônio E a professora Lívia E aí, todo mundo vai cantar comigo? Sim, vamos embora Está todo mundo animado? Vamos lá Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Vocês já foram no Luau? Sim, eu já fui E você de casa, já foi no Luau? Sabe o que é um Luau? Geralmente é quando as pessoas se encontram na praia Hoje nós somos no parque Mas geralmente se encontram na praia E à noite para tocar uma música Comer e beber alguma coisa E ficar se divertindo E é isso que a gente vai fazer aqui hoje No parque, fazer um Luau para vocês Então a gente vai cantar algumas músicas Ó, quem não souber a letra da música Pode pegar o celular e pesquisar a letra, tá? O que importa é participar e cantar junto E, eu não sei para vocês Mas para mim Falou em Luau? Falou em Legião Urbana Não tem Luau sem Legião Urbana Né? Então a gente vai começar cantando Pais e Filhos O maior sucesso que todo mundo sabe E você de casa, sabe também? Vamos lá galera? Vamos comigo? Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Uh, ela se jogou da janela do que tu andar Nada é fácil de entender Dorme agora Uh, é só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito Vamos lá! É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Show de bola galera Muito obrigado Vocês sabiam que o Renato Russo Infelizmente faleceu no dia 11 de outubro de 96 E sabe quantos anos ele tinha? Só 36 anos E sabe o que é mais engraçado? Eu gosto muito do Legião Urbana por um motivo Que quando eu estava aprendendo a tocar violão Eu aprendi a tocar todas as músicas dele Era o que eu mais ouvia Então pra mim Também é muito legal tocar Legião Urbana Por causa disso Faz parte da história E eu tenho certeza que A maioria de nós já tem uma história Com a música do Legião Urbana Boa ou ruim Mas todo mundo a história é boa A maioria a história é boa Vamos lá pra próxima então? Vamos Então É uma música de uma banda muito bacana Que se chama Jota Quest Vocês conhecem? Sim E essa música Lembrando Quem tiver com dificuldade aí Pode olhar aqui a letra Igual Já abri a letra aqui pra gente ver Qual que é a música? A música se chama Fácil É uma música muito fácil Que todo mundo vai aprender Fácil E todo mundo vai cantar Fácil Aí Vamos lá Vamos cantar comigo Depois eu vou contar a curiosidade Sobre o Jota Quest Tudo é tão bom E azul E calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam O segundo Não tem fim Um dia feliz Um dia feliz Um dia feliz As vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo cantar junto Aê! Galera, uma coisinha que eu não posso esquecer de falar pra vocês A nossa lista de presença Aponte o celular pro QR Code Registra sua presença, mesmo a gente estando em férias Mas é legal a gente saber quem tá aí do outro lado Beleza? Galera, lembra que eu falei que ia contar uma curiosidade Sobre o Jota Quest? Primeiro, vocês sabiam que ele já tem Mais de 30 anos de carreira? É muito tempo Eles começaram em Minas Gerais no início dos anos 90 O Rogério Flauzino, com aquela carinha de menino dele Tem quase 50 anos E outra coisa, no início o nome da banda era J-Quest Mas em relação ao desenho que tinham O Jone Quest Mas eles ficaram com medo de ser processado E trocaram pra J-Quest É, imagina pagar um processo desse, hein? Vamos mudar de ritmo agora um pouquinho? Vamos lá! O que é o que mais faz sucesso hoje no Brasil? Sertanejo Universitário É só que eu não vou tocar a música nova, não Tocar a música antiga do Sertanejo Universitário Essa eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, tá? É do Gustavo Lima Balada Boa O famoso Tchê-tirerê-tchê-tchê Quem não lembra dessa música? Fez muito sucesso Tô procurando a letra aqui, hein? Pode procurar a letra aí Pra não fazer feio Gustavo Lima Gustavo Lima Balada Boa Tchê-tirerê-tchê-tchê Eu toquei muito essa música já Por isso que eu resolvi trazer aqui pra gente tocar junto também Beleza? Vamos lá? Vamos lá Um, dois, três e... Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Juma de tarde Nessa gata me livra Tarte malada Quero dançar com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata me liga Mas tá estimbalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que não vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você demorar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A gente no Tudo TV E aí, gostaram? Sim! Deixa eu te falar uma coisa pra vocês Vocês sabiam que o nome do Gustavo Lima Não é Gustavo Lima? Não O nome dele é Nivaldo Batista Lima Gustavo é melhor, né? Muito legal Não, mas sabe o que é mais engraçado? Que a maioria dos sertanejos Eles trocam o nome Vocês sabem como é que é o nome do Zezé de Camargo? Não Mirosmar É isso aí Nada contra E do Leonardo? Hein, Mival? É isso aí Vocês sabiam aí, vocês de casa? Dessas curiosidades? Então Mas tem um outro cara Que já faz sucesso há muito tempo Muito tempo E que eu sou muito fã dele É o Lulu Santos Ah, sim Pra mim ele faz um monte de música boa Muita, muita, muita música boa E eu queria cantar com vocês uma Também Ó, quem não souber pode procurar aí no celular O nome é Apenas Mais Uma de Amor Essa é bonita Desculpa gente, calma Então vamos cantar comigo? Bora Vocês aí de casa Lulu Santos Apenas Mais Uma de Amor Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça Ai não Tem a menor intenção de acontecer Ai não Eu acho tão bonito isso Que ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça Ai não Tem a menor intenção de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu digo vai doer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Que bonito É bonito essa música né Linda demais Muito bonito Vocês sabiam que o Lulu Santos Começou a carreira dele em 1973 Ano que vem ele faz 50 anos de carreira E faz 70 anos de vida E nem parece Nem parece, tá ótimo Então galera A vontade de ficar o dia todo Tocando e cantando né Mas infelizmente Nós temos que acabar nosso programa né Vamos fazer o seguinte Vamos cantar a música Que é o hino nacional não oficial Todo brasileiro sabe cantar essa música E não sabe como aprendeu Já tá no nosso DNA Então vamos fazer o seguinte Evidências do Chitãozinho Chororó Precisa pegar a letra? Se precisar pode pegar Mas eu acho que a maioria não precisa Vamos lá então Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E o que? E essa loucura De dizer que não te quero Ou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fugindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Aê! Que bonito, hein? Eu queria agradecer a todos vocês Tiago, Tainara, Antônio, Lívia Muito obrigado por vocês terem me ajudado Nesse programa de hoje Tenho certeza que todo mundo em casa gostou Cantou junto Se divertiu Não esqueçam de registrar a presença aqui no TR Code Por favor Vocês ajudam muito a gente Eu sempre toco muito nesse ponto Então, ó Aponta a câmera aqui pro celular Rapidinho Preencha ali rapidinho E ajuda bastante a gente, tá? Galera Muito obrigado Até o próximo programa Espero que vocês fiquem bem Todos vocês e todos nós E não se esqueçam Mesmo distantes Estamos juntos! Tchau, galera! Aê! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL